Oi, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre as técnicas de teste e a sua importância no processo de qualidade? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, só um momento. Então, eu sou a Aline, eu sou analista de qualidade aqui na BHS, eu sou na BHS há um ano e eu atuo na área de tecnologia desde 2001. Eu sou formada em contabilidade, sou técnica em contabilidade, também fiz dois anos de direito e acabei migrando para a área de tecnologia. E o conhecimento que eu adquiri dentro da área contábil e tanto também na área do direito me ajudou a ler nas entrelinhas, a avaliar um requisito. Esse conhecimento me ajudou muito na trajetória da área de qualidade. Eu sou certificada pelo BSTQB e eu estou estudando para uma nova certificação, que é de analista técnico de testes. É só um momentinho aqui, deixa eu só contar um problema técnico aqui rapidinho. Vocês estão vendo a minha tela? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo agora a minha tela? Ah, beleza, aqui já está compartilhando, né? Então, assim, começando a falar sobre o que é qualidade. O que é um QA, para começar, né? Qualidade, o QA significa Quality Assurance. Então, e esse termo, ele já foi traduzido ao pé da letra numa empresa que eu trabalhei, que era qualidade assegurada, mas ao pé da letra quer dizer garantia de qualidade. E esse termo, né, a garantia de qualidade, ele é um termo muito complexo dentro da engenharia de software. Mas, resumindo, ele é um processo para... Como ele é um processo que tem as características a serem satisfeitas para atender a necessidade do usuário. E, assim, dentro de qualidade, a gente tem vários processos. Tem o processo Lean, tem o processo Six Sigma. A gente não vai falar sobre isso no momento, tá? Mas, assim, dentro do processo de qualidade, a gente tem esse modelo V, que tem a parte de validação e a parte de verificação. Então, a parte de validação, inicialmente, ele fala sobre as definições gerais, a especificação funcional. Então, o analista de qualidade, ele vai, a qualidade de software, no caso, ele vai começar a atuar desde o começo para verificar se essas informações estão atendendo ao requisito do usuário. E aí, na parte de verificação, que começa aqui na parte de testes integrados, dos testes de sistema, testes de aceite, ele começa a trabalhar já verificando se o que foi desenvolvido atende aquilo que foi especificado no processo de validação, tá? E, assim, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, normalmente usa-se nas empresas, assim, ah, eu tenho um desenvolvedor e eu tenho um QA. Eu já vi em várias empresas, né? Mas, lá na frente, a gente vai falar sobre os sílabos, né? E o sílabos, ele é uma documentação e ele especifica que não existe um analista de testes e não existe o QA. O QA é um processo, tá? Então, o que existe é um testador. Ao pé da letra, é isso que existe. E o que um analista de testes faz? Então, eu tenho uma imagem aqui que eu acho muito bacana, que eu sempre compartilho isso com as pessoas com quem eu trabalho. Olha, aqui a gente tem um desenvolvedor, aqui a gente tem um analista de testes, o tester, né? Enquanto o desenvolvedor tá, assim, pensando como que eu faço isso, o tester, ele tá assim, como que eu quebro isso? Mas não é na maldade, gente. É porque os dois têm caminhos diferentes pra atingir o mesmo objetivo, que é melhorar a qualidade, né? Então, enquanto um tá fazendo, o outro tá tentando verificar se existem brechas. E isso lembra muito a parte do direito que eu comentei com vocês, porque com relação ao direito, a gente sempre vê advogados que ganham causas porque eles acham uma brecha na lei, onde, no caso de uma lei, por exemplo, tem uma parte ali que não tá governando, né? Ele não consegue atingir todas as partes. Então, o advogado identifica essa brecha e ele entra com o processo ali. E é a mesma coisa que o analista de testes faz. E eu sempre pergunto pras pessoas, assim, o que você acha que o analista de testes faz? Aí as pessoas sempre falam pra mim, ah, o analista de testes, ele acha defeitos. E, na realidade, não é isso. O analista de testes, ele tem que saber as técnicas de teste para procurar bem. Então, ele tem que procurar bem pra ver se realmente não tem erro no sistema. Tá ok? Vamos aqui para a próxima imagem. E falando sobre técnicas de teste, a gente tem aqui a parte, tem o teste de caixa branca e nós temos o teste de caixa preta. Depois eu vou falar com um pouquinho mais de detalhe pra vocês. O teste de caixa branca, se vocês podem ver aqui na imagem, a gente tem esse cubo que é transparente, como se fosse um cubo de vidro. E eu tenho aqui a entrada do meu dado e eu tenho a saída. Só que, como ele é transparente, eu consigo ver o que acontece aqui dentro. É como, imagina assim, uma jarra de suco de vidro transparente que você colocou a água, colocou o sumo da fruta ali dentro, começou a mexer, aí você vê que a água que estava antes, né, sem cor, aí ela começa a adquirir a cor do suco que você colocou ali dentro. Você colocou o açúcar e aí, quando você começa a mexer, ele fica meio esbranquiçado. No final, você vê que ficou embaixo um pouquinho de açúcar. Isso é o que a gente está vendo num teste de caixa branca. Isso é um exemplo, tá? Assim, bem por cima, sem falar em sistema, mas para vocês terem uma ideia de como que funciona. E assim, o teste de caixa branca, ele também é conhecido como um teste estrutural. Então, o analista que executa esse tipo de teste, ele sabe o que acontece dentro da caixa do software. Então, ele valida caminhos lógicos, ele verifica banco de dados, ele, se for necessário, dependendo do tipo de trabalho que ele tem dentro do projeto que ele está atuando, ele pode atuar também validando o código fonte. Então, dependendo do tipo de teste de caixa branca que ele está fazendo, ele pode passar em teste de condição. Então, ele verifica se todas as condições dentro do código estão cobertas e ele verifica teste de cobertura de código. Então, só para vocês terem uma ideia de como que é um teste de caixa branca. Não necessariamente é só um teste com aplicação pronta, que você vai lá e executa para ver se está funcionando. No teste de caixa preta, a gente tem a entrada do teste, eu tenho uma caixa preta que eu não estou vendo nada aqui dentro, o que acontece aqui dentro, e eu vejo a saída do teste. O teste de caixa preta, eles são testes funcionais, voltados aos requisitos, especificações lá do usuário, e tem os testes não funcionais também, que tem performance, stress, e outros tipos de validação que podem ocorrer. E valida requisitos e regras de negócio. Depois eu vou entrar em um pedacinho aqui nessa regra de negócio, eu vou deslinchar um pouquinho mais, mas dentro do teste de caixa preta, a gente costuma ter particionamento de equivalências, análise de valor limite, tabela de decisão, por exemplo. Particionamento de equivalências, um exemplo assim que a gente tem ouvido falar muito sobre um determinado assunto, eu acho que se encaixa bem aqui no que eu vou falar. Sobre, por exemplo, as datas de vacinação referente ao COVID. Então, a gente tem aquelas datas, olha, a partir de tal data, pessoas acima de 60 anos podem se vacinar. Aí, em outra data, a partir de 50 anos pode se vacinar. Em outra data, a partir de 40 anos pode se vacinar. Então, quando eu estou verificando esse range de idades, por exemplo, então, assim, a partir dos 60 anos, qualquer idade vale, mas até quanto que vale isso? Então, a gente começa a olhar depois no análise de valor limite. Mas, assim, a partir de 60, 60 para mais é uma equivalência, é um tipo de dado. A partir dos 50, entre os 50 e os 59 é uma outra data. Então, se eu estou fazendo um teste de validação de idades, por exemplo, eu posso verificar se os 50 está entrando, se os 55 está entrando, se os 59 está entrando ali, por exemplo. Mas, só para vocês entenderem que essas idades são os agrupamentos, são as equivalências. E a análise de valor limite é esse exemplo que eu estou comentando, que dentro de, entre os 50 e 59, nesse período, deveria aceitar somente os 50, qualquer idade entre os 50 e 59. Então, se eu colocasse, por exemplo, um 49 nesse caso, ele não poderia aceitar. E nesse caso aqui, acima de 60, eu tenho que olhar também qual que é o limite permitido nesse caso, porque, assim, eu posso ter pessoas com mais de 100 anos que poderiam estar aptas a serem vacinadas, mas existiria uma pessoa de 900 anos, né, nesse, no mundo atual, a gente não tem. Então, dentro dos requisitos, eu deveria ter essa informação bem detalhada para o analista de testes conseguir montar a sua massa de testes. E na tabela de decisão, a gente pode colocar da seguinte forma, também no exemplo da vacina do COVID. imagina que tem aquela data acima de 60 anos e pessoas, e ou pessoas que tenham comorbidades. Então, eu posso montar uma tabela de decisão para essa equivalência dos 60 anos. Então, não necessariamente dos 60 anos, mas, assim, a pessoa tem mais de 60 anos e, ou, ela também pode ter comorbidade. Então, eu monto uma tabela de decisão. se uma delas for verdadeira, a pessoa pode se vacinar. Então, assim, a pessoa tem mais de 60 anos? Tem. Pode se vacinar, independente de ter comorbidade ou não. Então, assim, mas ela tem 60 anos? Tem. Tem comorbidade? Tem. Pode se vacinar. Tem 60 anos? Tem. Tem comorbidade? Não. Pode se vacinar, porque uma foi atendida, uma é verdadeira. Aí, a outra, a pessoa, ela não tem 60 anos, não está dentro desse range de idades, mas ela tem comorbidade, ela tem 18 anos e tem uma comorbidade, ela pode se vacinar. Ou, então, ela não tem comorbidade, ela não tem 60 anos ou mais, então, ela não pode se vacinar. Então, nesse caso, essa decisão não foi atendida, então, ela não pode ser vacinada. Então, assim, é um exemplo de tipos de teste que a gente pode atrelar. Tem um teste que eu não, eu não me lembro em qual dos dois que ele se encaixa, mas eu me lembrei agora, que é o DevBox. e é um teste que quando a gente está no desenvolvimento, o analista de desenvolvedor, ele está lá fazendo uma aplicação e o analista de teste em tempo de desenvolvimento pode estar ajudando também o analista desenvolvedor, nesse caso, para verificar se aquele requisito foi coberto ou se aquele bug foi corrigido. Se eu não me engano, ele entraria num teste de caixa branca, porque você está do lado do desenvolvedor, você vê debulgando o que está acontecendo, tá? Existem as técnicas baseadas em experiência de usuário. Então, o analista que vai executar esse tipo de teste, ele pode fazer, ele pode ter uma listinha, assim, olha, eu conheço o sistema e ele sempre dá erro nesse ponto. Então, como ele já sabe onde vai dar erro, porque costuma dar erro ali, então, ele já vai supondo que, ah, aqui não deveria, aqui foi corrigido um erro na sprint passada. e agora foi feito um ajuste na aplicação, eu preciso garantir que não vai ocorrer, porque aqui sempre ocorre erro. Então, a pessoa vai lá, o analista de testes, ele vai e faz o teste naquele pedacinho do sistema, porque ele sabe que, ele supõe que ali tem erro. Tem os testes exploratórios, que é onde ele começa a averiguar com algum conhecimento do negócio, mas não necessariamente seguindo um roteiro de testes. E tem o checklist, que é uma lista de verificação. então, normalmente, olha, precisa verificar isso, 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 então a pessoa vai lá e faz uma validação. No teste de caixa cinza, ele, a gente tem a documentação do sílabos, que eu vou comentar com vocês mais para frente, ele existia nessa documentação e atualmente ele não está mais, então existe apenas teste de caixa branca, teste de caixa preta e teste baseado na experiência do usuário. mas ele basicamente era uma mesclagem, tá? Voltando sobre a parte de requisitos, que eu tinha comentado lá no começo, que eu ia voltar um pouquinho nisso, os requisitos são extremamente importantes para um analista de teste, né? Então, ele precisa conhecer os requisitos, ele precisa conhecer as regras de negócio, pode ser que ele só conheça de estar participando das reuniões de definição, então assim, se ele conhecer as definições, é muito bom, né? Desde o começo, está participando, mas partindo do pressuposto que pode ser que a pessoa não esteja lá em algum momento, é bom ter documentação e o analista de testes, ele precisa conhecer os requisitos, né? Para poder garantir que naquela fase do V, da validação, que o requisito foi atendido, certo? E uma coisa que é importante também, existem diferenças entre erros, defeitos e falhas. O que é um erro? Tem uma frase que ela resume, que é um ditado, errar é humano. Então, um erro significa que uma falha humana ocorreu em qualquer fase do processo, do ciclo de desenvolvimento daquele sistema, do ciclo de vida, né? Então, assim, pode ser que o analista de negócios, quando estava entendendo com o stakeholder, ele identificou uma situação e só que ele escreveu errado. Então, na hora, ele colocou uma palavra errada ou colocou uma regra invertida, então, ocorreu uma falha humana ali. Ou então, o analista de negócios escreveu corretamente, especificou corretamente, o analista de requisitos, na hora de destrinchar, ele imputou uma coisa, entendeu errado e escreveu errado. Então, aquele entendimento ou aquele, o escrever errado, por exemplo, tinha que ser um valor multiplicado por dois ou tinha que ser um valor ao quadrado, por exemplo, e a pessoa colocou multiplicado por dois. Então, quando ela entendeu errado ou digitou errado, ela acaba colocando um defeito naquele software, né? Ou naquela documentação. Então, se for numa especificação técnica, numa especificação funcional, por exemplo, você digitou lá, está escrevendo uma fórmula errada, você colocou um número invertido, um sinal invertido, você, uma falha humana, imputou, colocou naquela documentação, naquele artefato, colocou um defeito. E, às vezes, alguns defeitos pode ser que virem falhas, né? Dependendo do processo de teste, por exemplo, naquele teste de caixa branca que a gente passa, verifica as condições, a gente verifica o código como um todo para ver as instruções que ocorrem lá dentro, pode ser que, por algum motivo, o código não passe por uma instrução que tem defeito, né? Ou que a gente não consiga estimular aquele ramo da instrução que cairia naquele defeito. Então, às vezes, tem um defeito que não vira uma falha. Mas, quando aquele defeito, a gente passa por ele e a gente consegue examinar, aquele defeito é exibido, é manifesto para quem está utilizando o sistema naquele momento, ele vira uma falha, que é o famoso bug. Então, a falha é o bug e o defeito é aquele erro, a falha humana que entrou na documentação ou no código, no manual de usuário. Em qualquer momento, um erro pode se tornar um defeito numa documentação, no artefato de sistema, tá? Sobre testes de caixa preta, eu trouxe aqui um exemplo para vocês que eu acho bem legal. Esse aqui, eu não tenho uma cápsula, não sei se dá para ver, é um aparelhinho que ele verifica se o alimento que eu estou consumindo, se ele possui rastros de glúten ou não. Então, por exemplo, eu não sei o que acontece aqui dentro, então, normalmente tem uma cápsula que eu abro e eu preciso colocar, só tem essa instrução, coloque o alimento no tamanho de uma ervilha, coloque aqui dentro até escutar o clique e aguarde de quatro a cinco minutos. se ele aparecer um raminho de trigo é porque ele encontrou vestígios de glúten naquela porção, naquela amostra e se ele não encontrou, ele dá um emoji de ok, estou feliz, não encontrei glúten aqui e aí, ou seja, quando eu coloco aquela porção e eu fico aguardando e aí, ou seja, a minha entrada de dado e na hora que ele mostra no meu visor que ele encontrou ou que ele não encontrou é a minha saída do teste, eu não faço ideia do que ele faz aqui dentro, é um teste de caixa preta, tá ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Se estiver tudo bem, eu vou avançar. A respeito dos sílabos, os sílabos é uma documentação que, para quem quer tirar certificação e quem quer se aprofundar no assunto, é... Perdão, só mais um instante. eu recomendo a leitura dos sílabos, eu recomendo a leitura dos sílabos para quem quer conhecer um pouco sobre teste, existe muita... muita... fugiu a palavra, gente, existe muita documentação, existem muitos livros, né, disponíveis para quem quer estudar a respeito de teste, mas a documentação é oficial, a gente tem no site do BSTQB e lá você tem, dependendo do tipo de certificação que você quer tirar, você tem a documentação e o sílabos é um pré-requisito para todos eles. Para quem estiver com dúvidas e quiser conversar, a gente pode mandar mensagem pelo Teams, tá? Que aí eu consigo responder para vocês. E aí, nesse caso das certificações, no caso de certificação, a gente tem aqui, por exemplo, o ISTQB é o Instituto Internacional que fornece as certificações para quem faz a prova, né, e são provas, assim, bem difíceis, tá, gente? Não é muito fácil para poder tirar a certificação. No ISTQB são 22 certificações, são 22 provas. Então, o nível básico, né, é o CTFL, que é esse aqui, você precisa ter ele para avançar para os próximos. E a gente tem aqui dentro do, ainda do nível básico, você pode ser também um testador ágil. Então, dependendo de como você quer se aprofundar dentro da carreira de testes, você pode estudar essa documentação. Então, tem o nível avançado, a gente tem o nível expert e tem o nível especialista. testa. Então, dependendo do que você quer estudar, então, aqui tem inteligência artificial, tem teste de performance, teste de usabilidade, tem teste de invasão, tem teste de aceitação, teste para aparelhos móveis, né, o mobile testing, tem teste de segurança, então, tem vários tipos de teste, então, não consigo entrar em todas elas para poder falar com vocês, mas depende muito da área que você quer seguir. No Brasil, quem aplica as provas é o BSTQB, ele é o, é uma empresa, aliás, é o instituto que é autorizado a fazer as provas aqui no Brasil, atualmente existem 16 certificações disponíveis no Brasil, e eu recomendo que vocês estudem bastante, se alguém quiser tirar a certificação, porque a prova é cara, é em dólar, então, é bom que vocês estudem bastante a documentação dos sílabos, ele tem todo o dicionário de termos que é utilizado, e se tiver interesse, procura na internet, existem muitos simulados a respeito, mas assim, não são atuais, porque eles não divulgam as provas, mas existem simulados com ideias a respeito da documentação que está disponível no site, né? Aqui eu tenho o site, o BSTQB, org.br, barra B9, e eu pesquisei isso no dia 1º de junho, então, está com 21 dias que eu fiz essa pesquisa, que eu peguei essa imagem para poder mostrar para vocês, e aqui, nesse caso, a gente começa atuando de como que você quer fazer o seu teste, então, pode ser um analista de segurança, eu quero validar em teste de invasão, eu quero verificar no sistema bancário, por exemplo, então, existem N tipos de certificação, então, você estuda isso daqui, que vai te ajudar bastante, e a respeito de técnicas de teste, eu acho legal compartilhar com vocês algumas experiências, né? Existem N tipos de teste e hoje está cada vez mais difícil a gente fazer alguns tipos de teste, porque tem muita invasão, está tendo muito vazamento de dados, então, a parte do LG, fugiu a sigla aqui, gente, é o LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Então, o analista de testes, ele está entrando nessa área também para poder averiguar se os dados sensíveis das pessoas e de empresas, se eu não me engano, também, se eles não estão sendo vazados, né? Então, tem uma parte de mascaramento de dados, porque, dependendo da necessidade que você tem para poder avaliar um erro que esteja acontecendo, por exemplo, talvez, dependendo do erro, você precisa da autorização da pessoa para que ela acesse os seus dados, para checar se aquilo tem um erro ou não, mas se for uma avaliação de amostragem, por exemplo, de volume, não precisa dos dados, eu não preciso saber o CPF de uma pessoa, eu não preciso saber o salário daquela pessoa, dependendo do tipo de erro, mas dependendo do tipo de situação, não com relação ao LGPD, por exemplo, mas é um exemplo que, de repente, a gente precise do dado real da pessoa, teve uma vez que eu estava fazendo um teste, era no sistema DOS, a gente trabalha com testes desde o começo do milênio, e tinha uma situação que eu fui imprimir, eu trabalhava com um sistema de contabilidade, e tinha os livros, então, tinha livros em formato paisagem, tinha livros em formato retrato, e, então, tinha alguns códigos de prestação de serviço, então, por exemplo, se você está, imagina que tem uma empresa que ela faz xerox para uma outra empresa, então, assim, tem um departamento, uma empresa de advocacia que fala, precisa de tirar xerox, e ela fala, olha, é papelaria, eu vou fazer um contrato com você, eu vou mandar todos os meus xerox, eu pago faturado no final do mês, um exemplo. Então, essa empresa tem que emitir uma nota fiscal de fotocópia, de xerox para essa empresa, tem uma outra empresa que tem conserto de relógio, existe empresa de construção civil, então, cada uma tem um código, e, na ocasião, existia o código 1074, que era construção civil, e tinha o código 6947, que era conserto de relógio, esses números marcaram a minha vida. E, aí, assim, eu estava lá digitando, e era um cadastro de códigos de serviço, então, era como se fosse o nome de um usuário, eu tenho um campo, e, aí, eu colocava o dado lá dentro, e, na hora que eu ia fazer a impressão de um, então, eu cadastrei as notas, né, de construção civil com o código 1074, tudo bonitinho, imprimi o livro, informei, um exemplo, é o livro de maio de 2022, informei o código 1074, imprimir, imprimi o livro. Foi imprimir o código de conserto de relógio, que, na ocasião, era 6947, e imprimi o livro, informava que era maio de 2022, na hora que eu ia fazer a impressão, a aplicação crachava, caía a aplicação. Tentava fazer de novo, estava a erro, ela sempre crachava, e eu mandava para o desenvolvedor, ele falava assim, Aline, mas eu fiz testes aqui, esse modelo de livro está ok, ele está imprimindo, e mandava a evidência para mim do livro impresso, e, aí, eu peguei e falei, olha, tenta fazer com esse código real, digita, não, mas isso aqui é um código, é um cadastro, o número não faz diferença para a gente, usa o código, vamos fazer um teste com o dado real. Na hora que colocou o dado real, ou seja, só trocou o código de serviço que eu tinha usado de Xerox, que eu não lembro qual era o código, mas trocou para conserto de relógio, trocou na nota o código, na hora que fez a impressão, a aplicação, crachou. E não tinha sentido para aquilo, porque aquele código, a gente informava no momento, eu quero imprimir conserto de relógio, e ele pegava aquele código porque tinha que aparecer numa das páginas do livro. Na hora da impressão, o analista desenvolvedor foi identificar que, por algum motivo, tinha uma variável que estava pegando de forma incorreta os dois primeiros códigos do serviço e assumindo que era o mês. Então, nos outros códigos de serviço que foi colocado, os dois primeiros dígitos eram menores que 12, menores ou iguais a 12, então 10, 7, 4, o mês 10 existia e ele imprimia. E aquela informação não usava para nada, porque eu já tinha um campo de mês e data que eu havia informado, mas ele estava usando isso numa variável e não sabe se, eu não me lembro qual o motivo, mas ele lia essa variável e como, ou seja, um código que tivesse o número 13, ele já daria erro também. Então, precisou fazer esse ajuste porque ele estava olhando de uma forma incorreta. Então, para esse caso, precisou de um dado real, né? Então, dependendo da situação, talvez você precise de um dado real para conseguir identificar uma situação de erro. uma outra situação que é importante com relação a mascaramento de dados do LGPD e com relação a CPF e CNPJ, porque dependendo do tipo de teste que a gente está fazendo, a gente precisa validar o CNPJ, validar o CPF, e existe a fórmula do dígito verificador. E uma vez eu peguei uma situação que dependendo do... tinha um CNPJ que ele não tinha os zeros à esquerda, aliás, ele é preenchido com zeros à esquerda, ele tinha três zeros à esquerda. E aí, ele ficava, se você desconsiderasse os três zeros, ele ficava com 11 dígitos, que era a mesma coisa que um CPF, e a fórmula do dígito verificador era igual, então ele passava. Só que como foi preenchido num campo de CNPJ, ele tem... e ele achou, desconsiderou os zeros à esquerda, ele assumiu a fórmula do CPF, só que era um campo de CNPJ, então na hora de fazer uma impressão, ele deu um erro. Então foi uma situação que eu peguei também. Eu já peguei erros de datas, porque o formato de datas do Brasil com datas de Minas Gerais, com datas dos Estados Unidos. Então, no Brasil a gente é dia, mês e ano, nos Estados Unidos é mês, dia e ano, e aí nesse caso estava invertido. então, num sistema de ponto, num sistema que eu trabalhei, que era de contabilidade, tinha parte de ponto também, a data estava invertida, então na hora que ele virava à meia-noite, e ele estava com... era meia-noite, estava com 12 horas, estava 11h59, só que aí ele ia para outro horário, não é que ele invertia o mês e o ano, ele estourava a aplicação, crachava, parava de gravar dados no banco de dados. Então, também era importante a gente conhecer o dado, o formato do banco de dados, dados, né? Então, tem N situações que a gente precisa avaliar. Uma coisa assim, dicas, né? De teste, para quem já trabalha na área e tipos de validação, fica uma pergunta para vocês aqui, se alguém puder responder aí no Teams, vocês acham que um campo que é alfanumérico e que só pode receber números? Então, assim, eu tenho um campo que ele é alfanumérico e só pode receber números de zero a nove. e eu tenho um campo que é numérico. Vocês acham que é a mesma coisa? Essa é a pergunta. Então, imagina que eu tenho um campo de dez posições numérico e eu tenho um campo alfanumérico de dez posições que só permite caracteres de zero a nove. É igual? Se alguém puder responder aí, eu aguardo uns segundinhos. O que vocês acham? Nenhuma dúvida? Bem, aparentemente, pode parecer igual. Chegou até uma pergunta aqui. Eu vou responder essa pergunta que eu mesma fiz aqui, depois eu entro para a pergunta que chegou. Aparentemente, é a mesma coisa. se eu tenho um campo alfanumérico que só aceita de zero a nove e um campo numérico. Aparentemente é igual. Mas imagine assim um campo de CEP. Depois você pode imaginar isso para outros tipos de dados também. Imagine um campo de CEP que tem nove, tem oito caracteres, né? Então, se o CEP ele começa com um número que é diferente de zero, então, se eu colocar o CEP um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ele vai, então é um, dois, três, quatro, cinco, traço, seis, sete, oito. E eu digitar isso num campo numérico e digitar isso num campo alfanumérico, ele vai trazer, vai gravar da mesma forma no banco de dados, ele vai trazer o mesmo, o mesmo dado num relatório. Mas imagine, por exemplo, que esse CEP ele comece com zero. Então, zero, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Num campo alfanumérico que eu digite esse CEP, por exemplo, ele vai considerar o zero à esquerda porque ele é um campo alfanumérico. Mas um campo numérico, né? Então, assim, zeros à esquerda são desconsiderados. Então, se eu digitar esse CEP, ele pode, dependendo de como estiver configurado do meu banco de dados, pode ser que ele não grave com os oito caracteres, ele grave com o zero a menos. E isso pode interferir em relatórios, em cadastros. É a mesma coisa com CNPJs e com CPFs. Eu trabalhei muito tempo com empresa dentro do mercado financeiro e não sei se todos sabem, o CNPJ do Banco do Brasil, ele tem oito zeros no começo. Tem oito zeros. só tem um número diferente de zero dentro das quatorze posições. Então, assim, mas o CNPJ dele começava com oito zeros. E aí, dentro do Banco Central, essa sigla, essa barra, né? Dado antes da barra do CNPJ, é chamado de ISPB. Então, e são oito zeros. Então, se eu digitar esses oito zeros dentro de um campo que é alfanumérico, ele vai gravar isso como apenas um zero, apenas um carácter, porque ele vai desconsiderar os zeros à esquerda. Isso pode interferir em relatórios, impressão de cheque, pode interferir em várias coisas. Então, tem que ser um campo alfanumérico com restrição de aceitar apenas zero a nove. Esse é um exemplo, tá? A respeito da pergunta que chegou aqui, o que você recomenda para quem quer se ingressar na carreira de QA? Como começar? É uma boa pergunta. Acho até importante mencionar uma coisa aqui, aquele sentimento pessoal de quem é analista de testes. No passado, eu escutei muito de pessoas que não tinham conhecimento do valor que é um analista de testes no time. Eu cheguei a escutar o analista de testes é aquele que não deu certo em área nenhuma. Então, se ele não sabe programar, ele não é o analista de requisitos bons, então ele acabou virando analista de testes. E não é assim, gente. O analista de testes, ele estuda, ele se forma, ele tira certificações, ele tem que se atualizar com um monte de coisa, né? Então, ele, sim, só que o expertise dele é saber procurar um teste, né? E aí, se ele procurou bem e achou o bug, o bug é a consequência daquela, do ato dele procurar bem. Então, ele encontrou a falha, tinha um defeito que virou uma falha, ele conseguiu fazer aquilo virar uma falha e ele manifestou aquele defeito e abriu um ticket para poder alguém corrigir, né? Um desenvolvedor corrigir. Então, assim, o analista de QA tem que ser uma pessoa bem detalhista, tem que olhar nas entrelinhas, né? Aquilo que eu comentei no começo de que eu estudei contabilidade, estudei direito, dois anos, então você aprende a ler, aprende a ler nas entrelinhas. Então, assim, se eu tenho um campo que diz assim, deve permitir apenas números, um exemplo, apenas números, e eu tentar colocar letras, até mandar aqui uma pergunta que calha com isso, né? O campo alfanumérico pode permitir emojis, né? Então, esse é um tipo de teste que hoje com as teclas, dependendo do tipo de teclado que você tem no seu computador, você tem a tecla do Windows e você coloca o Windows e um ponto e ele abre os emojis, né? Para poder digitar, não são todos os teclados. Outro dia, eu estava comentando com um colega meu e ele falou assim, poxa, no meu teclado eu não tenho essa tecla, porque o equipamento dele era totalmente voltado para Linux e não tinha o botão do Windows no equipamento, então ele não conseguia simular esse erro. E assim, se o campo diz que ele é numérico, ele tem que permitir, ou seja, é só avaliar, ele é numérico, ele é alfanumérico e vai permitir apenas números, porque dependendo de como você escreve aquele requisito, então se o analista de testes não tiver aquela criticidade no olhar para identificar que pode ter brechas ali, então assim, a importância da gente conhecer o requisito, de ter acesso à documentação para poder abrir o leque de possibilidades. então, outro dia eu estava vendo uma frase, eu li uma frase que eu achei interessante, né? O pato perdeu a pata. Quando a gente lê isso, sem saber qual é o contexto, você sabe que aquilo é uma, está se referindo, por exemplo, ao casalzinho de patos, então o pato ficou viúvo. se você está falando da saúde do pato, o pato perdeu a pata, poxa, agora o pato precisa de apoio para poder andar, né? Então, dependendo do contexto, dependendo de como você interpreta as palavras e as possibilidades de entendimento dentro daquele contexto, você consegue identificar bugs. Então, o olhar crítico para o analista de testes é extremamente importante, ele precisa saber o que ele está testando, o que pode e o que não pode. Então, assim, a aplicação tem que deixar fazer aquilo que precisa e ela não pode deixar aquilo que não pode. Então, assim, a gente não pode deixar entrar sujeira naquela aplicação, naquele sistema. Uma vez, eu escutei uma pessoa falando assim, ah, para testar, para garantir que está ok, isso faz muito, acho que faz uns 15 anos que eu escutei isso e eu falei, gente, eu não concordo e eu continuo não concordando. A pessoa disse assim, para garantir que um teste, que o sistema está ok, basta que eu tenha testado todas as condições de erro. Testei todas as condições de erro, não deixou eu fazer o que não pode. Então, está ok. Aí, eu falei assim, mas e o caminho feliz que a gente costuma falar, dentro de um caso de uso, seria o fluxo básico. O fluxo básico, ele deixa eu fazer? Ah, ele não pode deixar eu gravar letras, nem emojis, nem caractere especial num campo de idade, mas ele está deixando eu salvar uma idade válida? E o que é considerado uma idade válida? Uma pessoa de 999 anos é uma idade válida? Então, assim, dentro da realidade do negócio, tudo isso precisa ser avaliado. E o analista de testes tem que ter esse vislumbre, precisa conseguir enxergar esse leque de possibilidades para poder desenvolver um caso de teste que seja realmente de valor para aquele sistema. Chegou aqui uma outra pergunta. Estou querendo migrar para a área e gostaria de saber se é essencial ter uma graduação específica ou se uma pós poderia ser uma porta de entrada. Olha, se você já é da área de tecnologia, mesmo que não seja um desenvolvedor, sim, você pode conseguir entrar. Quando eu comecei na área de testes, só que assim, eu comecei na área de testes, a área de testes no Brasil estava no começo. Eu comecei, entrei na área de tecnologia em 2001, e eu comecei a mexer com testes mesmo em 2002 e 2003. Mas eu acho que eu já era uma analista de testes e olha, eu era analista contábil e estava fazendo, cursando direito. Eu era aquele, eu vou contar esse pedacinho para vocês, para vocês terem uma ideia. Eu não sabia nada de tecnologia. Eu era aquele usuário que chamava o técnico para falar que o meu teclado não funcionava, que só funcionavam os números em cima das letras. O teclado numérico não funcionava. e aí um dia o técnico chegou e apertou o dedo assim e falou, é esse o botão? E aí eu falei assim, poxa, é esse o problema. Eu era esse nível de usuário. Só que eu conhecia muito regra de negócio. Então, quando eu estava ali, usava um sistema de contabilidade, então, eu era uma usuária de tecnologia e todas as vezes que a empresa precisava de massa de teste, ligava para mim pedindo, porque toda vez que tinha uma atualização, eu entrava, ligava e falava, olha, ocorreu um bug assim, assim, assado. Aconteceu isso, aconteceu assado. O pessoal até me conhecia pela voz. Então, naquele momento eu não tinha uma graduação. Mas, por exemplo, hoje tem pessoas que são da área de negócio e conhecem muito negócio. Então, ela pode entrar, ela pode entrar dentro da área de testes. Mas, se você quer seguir na área de automação de testes, aí sim, é importante você saber lógica de programação, você conhecer programação para poder entrar nessa área. Tem aqui uma outra pergunta. Aqui onde eu trabalho, analista de testes que não sabe desenvolver um bom teste automatizado não permanece. depende do foco da empresa. Tem empresas hoje que focam principalmente no teste manual. Teste manual porque quer garantir e automatiza apenas o o core. Aquilo que costuma dar problema aquilo que é mais complexo e que já está estável. Então, para dar manutenção nesse sentido, olha, para teste de regressão é muito importante um teste automatizado. Então, sistemas muito complexos que se eu for fazer um teste manual eu demoro 15 dias para testar uma aplicação, mas eu tenho aqui um teste de regressão que já está automatizado. Então, para aquela empresa, dependendo do tipo de situação, pode ser que o teste automatizado seja extremamente necessário. Então, assim, se a empresa precisa daquilo e fala, olha, a gente não mexeu em nada no código, só que nós trocamos o banco de dados. Um exemplo, usávamos o DB2 e agora a gente está usando o Oracle. alteramos isso, mas não alteramos o código da aplicação, mas eu preciso garantir que a aplicação continua funcionando. Ok, eu rodo um teste automatizado. Então, nisso, o analista de testes, se ele colocou toda a inteligência do teste já na automação, então, a gente consegue fazer nesse sentido. Tem uma pergunta aqui, para falar sobre testes automatizados, eu acho bem interessante o teste automatizado, mas depende realmente muito do core da empresa. Já trabalhei em sistemas, empresas que tinha que ter o teste automatizado, não tinha jeito, porque não tinha nem tela de usuário. Então, a gente tinha que entrar no MQ, era parte de mensageria, então, a gente colocava uma mensagem para ser consumida por uma aplicação e por uma API, ela consumia e me devolvia o resultado, então, assim, a gente não tinha tela para poder consultar aqueles dados. então, para gerar a massa de forma dinâmica era bem complicado, era bem complexo. Você conseguia fazer na mão, mas dava muito trabalho. Então, se você consegue colocar toda uma lógica para que aquele teste faça de forma dinâmica e valide tudo que precisa ser validado, você consegue fazer na automação. E uma coisa, assim, que eu acho bem legal é você conseguir rastrear os requisitos, né? Então, por exemplo, se eu tenho um requisito que o analista de negócios foi lá e definiu, colocou requisito. Então, ah, esse campo, sei lá, o acesso de um usuário a um sistema. Então, esse usuário, ele precisa estar ativo e estar autorizado a acessar o sistema e a senha não pode estar expirada. de validação da senha. Então, eu tenho um requisito. Então, o cliente, né, daquele sistema pediu para o analista de requisito e falou, olha, essa aqui é uma informação importante para o meu sistema. Ele tem que estar ativo, tem que estar autorizado a acessar aquele sistema e aí tem que estar, a senha não pode ter expirado. Aí, como que eu destrincho esse requisito? Eu verifico os cenários. Quais são os cenários possíveis de validação? Então, eu posso verificar a data de expiração da senha. Eu tenho que verificar se o usuário tem autorização para logar naquele sistema e se o usuário está ativo, porque pode ter sido de um funcionário que foi desligado. Um exemplo. Ok, eu já sei, já destrinchei o requisito e virou três cenários. Mas, dentro desses cenários, eu posso abrir um leque de possibilidades. Então, um exemplo, no caso da data. Dependendo de como está escrito o requisito, e pode estar assim, se a, sei lá, vou direto aqui ao ponto. Imagina que eu tenho a data que vence, a data de expiração da senha vence amanhã. Então, você pode colocar na automação do seu teste para verificar se a data de validação é menor que a data de expiração é maior que a data do sistema com a data atual. Então, ele sempre vai fazer essa validação. Então, ok, ele vai deixar passar. Agora, eu vou colocar uma data que está expirada. A data de expiração da senha é menor que a minha data atual. Você coloca essa validação, passa uma fórmula na sua automação, no seu código, para verificar se a data é menor e se está apresentando a mensagem de erro que o analista de negócios disse que precisa. E também, no caso, tem o comportamento. E se a data expirar na mesma data de hoje? Ele tem que deixar entrar? Ele tem que dar uma mensagem para trocar a sua senha? ela expira hoje, troca a sua senha? Ou então, já nem deixa entrar? Tudo depende do resultado que foi colocado lá com o pessoal de requisitos, comportamento do sistema. Então, seja, de um requisito, eu identifiquei um cenário e já achei três variações desse cenário. E pode até ter mais, dependendo da combinação. E aí, a gente tem a massa de teste que vai poder fazer isso. Então, assim, para quem quer ingressar na área, eu recomendo acessar o site do BSTQB, para quem não conhece nada, estudar a documentação. Tem uma documentação muito rica lá, melhor até do que os livros que a gente encontra no mercado. Tem muitos livros bons, mas, assim, a documentação do BSTQB, ela está em português e ela é a documentação que é utilizada para certificações. Então, eu acho muito importante nesse sentido. E você pode identificar ali os termos corretos, porque, às vezes, a gente escuta alguns termos que não é o correto. Então, eu falo assim, olha, eu achei um defeito aqui. Então, na realidade, você não achou um defeito, você achou o bug que é uma falha, que está referente ao bug do errar humano. Então, assim, não interfere no dia a dia, mas tem o termo correto para aquilo ali. Gente, daqui a pouquinho está acabando. Vocês têm mais alguma pergunta? Faltam dez minutos para a gente encerrar, oito minutos para a gente encerrar. Alguma dúvida? Bem, eu vou avançar aqui um pouquinho. Eu tinha colocado aqui algumas leituras recomendadas, caso alguém quisesse, além da documentação do BSTQB. Então, eu tenho aqui algumas, a introdução ao teste, a base de conhecimento em teste de software, e eu tenho esse aqui do Agile, do Agile Testing, só que ele está em inglês, caso você queira aprofundar também nesse assunto, mas na documentação do BSTQB também existe documentação para quem quer se especializar em Agile Testing, porque também tem a certificação base, a primeira certificação também tem a de Agile, caso alguém queira. Alguma dúvida, pessoal? Não. caso alguém tenha mais alguma dúvida. O assunto é muito complexo, existem muitos exemplos, e é uma área que você pode se aprofundar muito, porque tem N situações. Para vocês terem uma ideia, eu sempre sou beta tester de vários aplicativos de celular, eu contribuo com aplicativos, e toda vez que eu acho algum defeito, alguma falha em algum sistema, eu reporto para a empresa. Ontem eu peguei um erro no Google Maps, peguei uma situação, reportei, a própria ferramenta deles deixa a gente reportar o bug, e já recebi feedback deles, falando que identificaram o bug lá, que eles vão fazer a correção. Então, assim, como não teve mais dúvidas aqui, gente, eu vou só encerrar aqui essa parte, a respeito do que eu estava comentando, a área de testes é muito ampla, você pode atuar em várias áreas, então, desde na parte de requisitos, fazendo a validação de requisitos, nos testes manuais, nos testes de segurança, testes de usabilidade, testes de celulares, tablets, testes de uai, tem muita área para o análise de testes atuar, na automação, e na automação, recomendo fortemente a parte de lógica de programação, e uma linguagem, né, que você goste, que você se identifique, mas precisa ter lógica de programação, e eu vou encerrando por aqui, gente, e eu gostaria de falar para vocês que, para ficarem ligados para o próximo Delmete, fiquem de olho que em breve teremos mais novidades por aí, tá bom? Obrigada, gente, por tudo, pela presença, espero que tenham gostado. Até mais. tchau, tchau. Obrigado.